Bom dia, estamos aqui ao vivo nos estudos da OTV com mais uma edição do programa Urban View, Um Olhar sobre as Cidades, programa que é uma produção da Urban Systems, que tem apresentação minha, Gilberto Dante, e hoje aqui o Caetano Garcia e também a Sandra Lanza. O Caetano está hoje fazendo sua participação, última participação formal dele aqui no programa, ele está assumindo um desafio novo ali dentro da Urban Systems, ele vai agora responder por toda a área de marketing da Urban Systems. Então o Caetano está fazendo a última participação aqui formal no chat também na posição do programa e a Sandra Lanza está aqui hoje estreando no programa, vai assumir aqui a função do Caetano, o que não significa que o Caetano vai nos abandonar, porque de vez em quando ele vai participar aqui também de algumas edições especiais do programa, do programa Urban View, ele vai estar aqui junto com a gente. Então hoje a gente tem aqui Caetano Garcia e Sandra Lanza estreando. Puxa, obrigada, fico muito feliz pela oportunidade, muito obrigada, espero contar com todos vocês aqui no chat, então esse canal, esse programa tão importante. Bom, Sandra, seja bem-vinda e bom dia aí aos internautas que estão conectados já. O Gilberto já resumiu tudo, não preciso falar nada, não é uma despedida oficial, é só uma participação oficial que vai deixar de acontecer, porque agora a Sandra vai assumir aqui a apresentação do Brasil junto com o Gilberto, só que eu vou estar participando nos bastidores em uma outra área da Urban Systems e, na verdade, tudo isso é para tentar deixar o programa ainda melhor, então eu acho que quem vai ganhar com isso é o programa e vocês que assistem o programa. Então, continuem participando, mandando perguntas, eu e a Sandra hoje a gente vai ficar de olho aqui no chat. Então, mandem perguntas pelo Twitter também, para quem utiliza o nosso, é arroba Urban Underline Systems. Então, participem. Lá estamos conectados. Ok, e no programa de hoje a gente vai ter mais uma entrevista interessante, nós vamos falar sobre pesquisa de mercado e vamos falar também sobre pesquisa de mercado na área de educação, principalmente, porque nós vamos entrevistar aqui uma profissional que é uma profissional de pesquisa de mercado e ela fez um trabalho importante sobre educação, então a gente vai falar sobre pesquisa de mercado e sobre educação. Escolher a escola dos filhos é uma tarefa, às vezes, assustadora para a maioria dos pais, porque é um passo importante para a realização de todas as expectativas criadas para aquele ser humano que tem a informação. A escolha da escola é determinante na formação da criança, tanto quanto a educação que o pai e a mãe dão. Nesse processo de decisão, fatores tão distintos como reputação, localização, valor da mensalidade, a história da escola, enfim, todos eles entram com algum tipo de peso, fazendo com que a escolha nem sempre contemple o essencial para a criança. A gente nunca sabe quais são os pesos mais importantes para os pais na escolha dessa escola. Em uma sociedade que só recentemente aceitou que a escola tratasse seus alunos e seus pais como clientes, as pesquisas de mercado no setor começam a revelar as dúvidas e anseios até, então, tratados apenas dentro da família. Para entender melhor como funcionam as pesquisas de mercado dentro da educação e seus resultados, a gente escolheu como nosso Olhar da Semana no programa Urban View de hoje o seguinte tema. Escola e ensino. O que as pesquisas revelam sobre as expectativas dos pais? A gente quer discutir, entre outras coisas no programa de hoje, como são escolhidas as escolas das crianças brasileiras. Quantos os pais sabem sobre o que a escola ensinará a seus filhos? Como funcionam as pesquisas qualitativas desse setor? E para conversar com a gente, responder a essas e outras questões, debater esse tema, a gente vai bater um papo hoje com a Renata Rubano. Renata, bom dia. Obrigado por aceitar o nosso convite para o Urban View. Obrigada. É um prazer estar aqui também. Vamos lá. A Renata Rubano é psicóloga, ela é formada pela PUC de São Paulo. Ela é sócia-proprietária da empresa Meio Ponto Pesquisa de Mercado, que atua no mercado desde 1994 na área de pesquisa qualitativa. Ela já realizou inúmeros estudos na área de mercado sobre produtos e serviços. Desenvolveu três estudos complementares na área de educação. Tem realizado, em parceria com a Urban Systems, que é a promotora desse programa, estudos qualitativos com foco no entendimento do conceito de qualidade de vida para os brasileiros. E para começar a nossa entrevista, como é de praxe aqui, o nosso quadro de Olho na Fase traz hoje uma charge que mostra a diferença na relação entre escolas e pais nas últimas décadas. Então vou pedir para o pessoal da ilha colocar na tela essa charge aí para a gente entender um pouquinho a diferença que mostra em 1969, 2009. E vou pedir para a Renata comentar um pouquinho essa charge aí. Não consigo ver. Ah, eu pensei até que a Renata que tinha colocado, o Caetano, foi você que escolheu. Essa charge, na verdade, a Joana, que é a nossa gestora de conteúdo, ela indicou para mim, realmente, para a gente chegar aqui de longe, está um pouco complicado. Mas é o seguinte, na primeira imagem mostra os pais com uma professora e um filho em 1969. E ali tem a professora dando uma bronca no filho e os pais também dando bronca no filho. Já em 2009, é os pais e os filhos dando bronca na professora. Exatamente, os pais do lado do filho. Quer dizer, tudo se importeu nessa história, né? É tão triste. Isso mostra um pouquinho que os professores perderam a força aí na... Isso é uma verdade, Renata? Você concorda com isso? É muito complicado isso. Perderam a escola, em algumas escolas, né? Em algumas escolas tem acontecido isso. Pelo menos, assim, na época dos nossos avós, o professor tinha a paixão. Tinha a palmatória. A palmatória, ela batia na mão, né? E o professor era a autoridade máxima dentro da sala de aula. Ainda bem que saímos disso também, né? Não precisávamos ficar nesse extremo, né? Não precisávamos chiqueirinha, palmatória, isso pode sair, né? Mas acho que agora está num período realmente de inversão de papéis e as escolas estão acertando ainda. Acho que vai de um extremo a outro. E as escolas estão cuidando muito porque acho que a gente teve uma mudança, né? Os pais começaram a ser tratados como realmente clientes, como seres pagantes, né? E aí, alguns pais passam muito isso para os filhos e estabelecem uma relação muito de poder. Então, a gente paga, você pode exigir isso. Eles estabelecem esse tipo de relação com a escola. E algumas escolas deixam isso acontecer. Então, abrem realmente essa possibilidade. Outras, não. Acho que... Uma mudança que eu observo, assim, é... As escolas sempre foram instituições muito vetustas, né? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Como vetustas. Elas são instituições, assim, né? Elas são instituições fechadas. Elas não admitiam, digamos assim... Elas tinham, digamos assim, a razão. As escolas mais tradicionais, elas tinham muito isso daí. E o que eu observo, digamos assim, no mercado é que as instituições de ensino mais recentes, mais modernas, elas viraram verdadeiras instituições comerciais. E eu vejo uma divisão no mercado ainda dos colégios tradicionais, de linhagem tradicional, de linhagem antiga, que são ainda as instituições muito fechadas, que não admitem essa visão do aluno e do pai do aluno como cliente, né? Ou seja, eles detêm o poder, eles têm a tradição, eles são grandes instituições de ensino, vamos supor, colégios, assim, como bandeirantes, como porto seguro, como desuasou, etc e tal. E essas instituições novas de ensino, que é Ando, Coque, Objetivo, etc e tal, que são as grandes máquinas de produção. Você vê essa divisão? Tem muito claramente essa divisão e eu acho que o desafio da pesquisa é exatamente esse. a gente fazer que, mostrar até para essas escolas mais tradicionais, que a pesquisa pode ser benéfica para a instituição. Eu acho que não é porque a gente vai ouvir a opinião do pai e do aluno que a escola necessariamente vai abrir e vai perder a sua identidade. Porque eu acho que a escola tem um pouco isso como característica do seu produto. Ela, diferentemente de uma pesquisa de produto, que você lança, você tem que perguntar, você gostou? Ficou bom o sabor? Você acha que está gostoso? Não está gostoso? Você precisa realmente perguntar para ver se vai ter aceitação. Na escola, não. O produto é diferente porque é a escola que sabe como tem que ser ensinado, o que tem que ser ensinado, como tem que ser trabalhado. Então, ela acredita muito nisso. É competência da escola fazer isso. Então, ela acha que ela não pode perguntar. Então, eu acho que o ajuste é exatamente pode perguntar. Não porque vai perguntar, que ela vai perder a sua identidade. Mas, doutora, na minha percepção, ou, digamos assim, essas escolas mais tradicionais, elas têm uma visão mais de prescindir da pesquisa? Não, não. Elas fazem pesquisa. Fazem pesquisa? Elas fazem pesquisa, sim, fazem. Eu acho que já foi o tempo que ninguém fazia. Hoje em dia fazem. Tem mais resistência. Acho que, enquanto que um coque, um ângulo, fazem muito mais, é muito mais tranquilo, porque eles têm essa cultura. Eles são corações de filhos. É, não é fácil para eles entenderem. Mas, essas outras escolas também fazem, as mais tradicionais. Elas começaram a fazer. Eles começaram a aproveitar o benefício sem precisar virar comercial do jeito que eles acham que não pode ser. E, do ponto de vista pais, pais-clientes, a percepção também que eu tenho tudo de fora é que o pai-cliente da escola tradicional confia cegamente na tradição da escola. Enquanto que o pai-cliente da escola de formação está mais preocupado em garantir a educação para o filho. Tem um pouco essa visão? Eu acho que a diferença não é bem aí. A diferença é nas escolas mais alternativas. Porque o pai das escolas mais alternativas, alternativas é um termo antigo, mas, assim, é daquele grupo de escolas que trazem o pai mais participativo. É o Correio do Equipo. Isso, isso. As escolas têm linhas de... Como é que chama aquele... Construtivista. Construtivista. Não dá para a gente definir isso como linha também. Porque, hoje em dia, muitas escolas têm essa proposta de trabalhar com construtivismo. Mas, assim, com essa proposta mais de uma relação mais próxima com os pais, esses pais, eles são mais presentes, eles participam mais, eles estão junto com a escola. Enquanto que nas escolas mais tradicionais, nas religiosas em geral, ou naquelas que são tradicionalmente, a gente delega, os pais têm uma postura mais... Aí o delegue sei que vai dar certo. E aí pode ser desde o delegue sei que vai dar certo num ângulo, numa coisa mais, como você está chamando de comercial, até um tradicional, como o Porto Seguro. Mas acho que eles entram nesse papel de que não preciso estar tão presente. Enquanto que nas menores, menores porque são mais alternativas, é um pai mais ativo, é um pai mais presente, é um pai que está junto. Então, vamos falar um pouquinho... Você poderia desenhar, digamos, você está desenhando duas figuras, dois blocos de pais. O pai que delega, os pais que delega, e os pais que participam. Isso, tem isso mesmo. E isso é uma coisa muito importante. Na hora que o pai está escolhendo a escola, ele entender qual é o tipo de pai que ele é e qual é o tipo de filho que ele tem. Porque aí é mais fácil você conseguir entender que escola que você quer para o seu filho. Se você quer uma escola que você vai estar junto, porque dá muito mais trabalho você colocar o seu filho numa equipe, numa escola menor que não tem aquele poder, que não tem aquele nome, porque você tem que estar acompanhando, tem que estar junto. Existe um grupo de pais também que coloca o filho, digamos, aquela coisa de colocar na escola que estudou também? Muito, muito. Isso é uma... É muito frequente, muito forte. Isso é da tradição. É, porque deu certo para mim, então vai dar certo para o meu filho. E isso se mantém. Na verdade, as escolas, principalmente em São Paulo, nas grandes cidades, elas funcionam como manutenção de que círculo que você faz parte, de que grupo que você faz parte. Então, ela define um pouco quem você é. As pessoas geralmente falam, é onde você mora e é onde você estudou. Para entender um pouco quem é a pessoa. E aí consegue identificar e consegue saber se eu sou da sua praia ou não, você pode ser meu amigo ou não. Então, a partir disso. E isso é muito utilizado, inclusive, como critério de seleção nas empresas. Então, é currículo, né? Saber se estudou em tal colégio, fez tal faculdade. É muito forte ainda essa questão.